É que se aviou no topo conseguiu, finalmente, livrar-se das rugas que sempre a incomodaram. Andréia Machado recorreu este sábado, dia 16 de fevereiro, a uma clínica de estética para retirar as rugas de expressão, através da injeção de butox. Quem me conhece sabe que tenho muitas rugas de expressão, refere a companheira de Itaú Lima nas Insta-Hitorias. Determinada a solucionar este problema, a mamã da pequena Maria Eduarda procurou ajuda. Nas redes sociais, a stripper registrou todo o processo e ainda mostrou antes e depois. Andréia Machado tatuou o rosto da filha no corpo Andréia Machado já tinha tatuado o nome da filha, Maria Eduarda, mas desta vez decidiu ir mais longe. Ex-concorrente do Ravum Top tatuou o rosto de Duda. A namorada de Itaú Lima partilhou nas redes sociais o momento e o resultado. A cara da menina ficou literalmente retratada no corpo da mãe.